Lá vem meu coração, as águas da paixão, e te esperei aqui. Reguei aquela flor, guardei o meu amor, guardei o melhor de mim. Ouvidos eu não dei, e só acreditei, no que guardei de ti. Porque pra mim bastava, saber que te amava, e te esperei aqui. A solidão chegou primeiro, que imaginei você depois. Mas é assim que a vida faz, e hoje eu sei que nunca mais nós poderemos ser nós dois. Nunca mais, nós dois nunca mais outra vez. Nunca mais o amor que a gente fez, nunca mais. Nunca mais, quem ama espera seu nunca mais. Quando quem a gente ama diz, jamais. Nunca mais, a gente ainda espera um pouco mais. Nunca mais. Nunca mais. Ouvidos eu não dei, e só acreditei, no que guardei de ti. Porque pra mim bastava, saber que te amava, e te esperei aqui. Nunca mais. 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 naão. Um, Nunca mais. Nunca mais. A direção Qual buzina de um comboio Que madruga todo dia Minha vida é viajar O amor que alguém espera Suportador da alegria Quando é hora de chegar Sou o artista da estrada Representa quase nada Distância pro caminhão Sou estradeiro de verdade Faço e deixo uma saudade Sempre estoura o coração Eu fiz o fundo, sigo avante Solto as rédeas no poçante Ela na imaginação Coração de saudade carregar Muito, muito mais pesado Do que a canha do truco Sou Qual buzina de um comboio Que madruga todo dia Minha vida é viajar Sou O amor que alguém espera Sou O amor que alguém espera Soportador da alegria Quando é hora de chegar Sou Qual buzina de um comboio Que madruga todo dia Minha vida é viajar Minha vida é viajar Ainda estou aqui Vou remando contra o vento Vou tentando ser feliz Mas eu te amo Amo Tô sofrendo, tô vivendo por viver Mas eu te amo 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 É uma barra Essa casa Sem você Sem você Já nem sei mais o que faço Já tentei de tudo Pra tirar de mim Este amor que me tortura Que me deixa louco Me machuca sim Tô sofrendo aqui sozinho Vendo da vidra Essa solidão da rua Morto de saudade sua Morto de saudade sua Como vai você Como vai você Ainda estou aqui Vou remando contra o vento Vou tentando ser feliz Mas eu te amo Amo Tô sofrendo Tô sofrendo, tô vivendo por viver Mas eu te amo 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 É uma barra Essa casa Sem você Sem você Sem você Sem você Tô sofrendo aqui sozinho Tô sofrendo aqui sozinho Vendo da vidra Essa solidão da rua Morto de saudade sua Morto de saudade sua Morto de saudade sua Na fazenda da esperança mora o meu amor Lá o sol Lá o sol sorri quando deixa seu rosto Tem uma estrela que vem me avisar Que o seu príncipe vai chegar De repente chega um cavalo branco Cheio de mistério, cheio de encanto Você vem correndo Você vem correndo me dizer Te amo Fico acanhado pois amo tanto Você é tudo o que pedi pra Deus Oh Deus O nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra se fazer real a nossa fantasia Você é tudo o que pedi pra Deus Oh Deus O nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra se fazer real a nossa fantasia Tem um lago lindo pra gente brincar Verde natureza realçando a vida Solta seus cabelos negros contra o vento Sua timidez Atra meus sentimentos Você é tudo o universo até meus pensamentos Você é tudo o que pedi pra Deus Você é tudo o que pedi pra Deus Você é tudo o que pedi pra Deus O nosso amor é feito de magia O nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra se fazer real a nossa fantasia Olha lá o meu pai com as mãos calejadas Perdendo o meu pai Perdendo seu resto de vida Perdendo seu resto de vida Me vale ter diploma Ter conforto ter de tudo Se não posso ter em casa Ele que me pôs no mundo Estudei por tantos anos Para tirá-lo daqui Meu esforço foi em vão Porque ele não quer ir Quando é de madrugada Quando é de madrugada E o dia vem chegando Ele escuta seu despertador Loculeiro cantando Ele chama seu melhor amigo Que sai latindo E correndo na frente E vem pro trabalho pesado Aqui debaixo Deste sol ardente Nesse carro eu me vejo Bem vestido e perfumado Sofro tanto vendo ele De suor todo molhado Olha a condução do velho Numa corda amarrada Olha a geladeira dele Lá na sombra encostada Quando é de tardezinha Vai pra sua casinha Comer seu feijão com arroz Feito no fogão a lenha E na sua poltrona Meu Chico Ele vai sentar como ouvido E na tela maior do mundo Ele contempla Seu filme preferido Na televisão do velho Não tem filmes de bandidos Não tem filmes policiais E nem filmes proibidos No canal do infinito No canal do infinito Sua TV é ligada Só aparece as estrelas E a lua é prateada Olha lá Olha lá O meu pai Música Música No quintal da minha casa Eu plantei Um pé de flor Um pé de flor E um pezinho de feijão Com carinho E cuidado Eu reguei Aquela planta Aquela planta Era minha ilusão A flor era você E o feijão Era eu Abraçado Um ao outro Comigo Você cresceu Que harmonia Que beleza Multicor Você me alimentava Eu lhe dava O meu amor Que dia triste Me fez chorar Fui aguar Minha plantinha Minha flor Não estava lá Na sua casa Chorando Corri pra ver Tudo estava Tão vacio Nenhum sinal De você Flor do amor Volte correndo Sem abraços E carinho Seu feijão Está morrendo Flor do amor Volte correndo Sem abraços E carinho Seu feijão Está morrendo A flor era você E o feijão Era eu Abraçado Um ao outro Comigo Você cresceu Que harmonia Que beleza Multicor Você me alimentava Eu lhe dava O meu amor Que dia triste Me fez chorar Me fez chorar Fui aguar Minha plantinha Minha flor Não estava lá Na sua casa Chorando Corri pra ver Tudo estava Tão vacio Nenhum sinal De você Flor do amor Volte correndo Volte correndo Sem abraços E carinho Seu feijão Está morrendo Flor do amor Volte correndo Sem abraços E carinho Seu feijão Está morrendo Cantando Cantando até o gado A plantação Eram chamados De boboca E de bobão Modas que cantam Os damas do coração São simples coisas De boboca E de bobão Cantando até o gado A plantação Eram chamados De boboca E de bobão Modas que cantam Os damas do coração São simples coisas De boboca E de bobão Tempo atrás Quem vivia no sertão Por mais que fosse capaz De fazer verse canção Não era ouvido Não era ouvido Nas cidades capitais Não conseguia jamais Mostrar que tinha valor Porque as pessoas Que visiam ter cultura Não percebiam Não percebiam A doçura da doada Tão singela E que o caipira Vim bem Na natureza Percebe mais Sua beleza Do que lendo Sobre ela Cantando até o gado A plantação Eram chamados De boboca E de bobão Modas que cantam Os damas do coração São simples coisas De boboca E de bobão Cantando a terra Em casa A plantação Eram chamados De boboca E de bobão Modas que cantam Os damas do coração São simples coisas De boboca E de bobão Mas contém Com muita luta E garganta Alguns Assim como planta Cresceram Tronto e raiz Se espalharam Se encheram De grana e glória Fizeram fama A história Até fora do país E hoje cantando A moda Que era do campo Pelo mundo Em todo campo Encantam Suas canções Seja na América Na China Ou na Europa O bobão E o boboca Vendem discos Aos milhões Cantando a terra Ao cada plantação Eram chamados De boboca E de bobão Modas que cantam Os damas do coração São simples coisas De boboca E de bobão Cantando a terra Ao cada plantação Eram chamados De boboca E de bobão Rodas que cantam Os damas do coração São simples coisas De boboca E de bobão E de bobão Sabe de quem são aquelas fazendas Barco de luz De um barco de luz E até avião É um boboca E 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 um boboca Sabe o que deve aprender A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL